Tento me esquecer só pra te esquecer Quanta indiferença você me faz Propecei nas pedras do meu caminho Propecei nas pedras Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei Propecei nas pedras do meu caminho 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 Quanta indiferença você me faz Coração de pedra me faz sofrer Coração de pedra Não tem dó de mim, sabe mais chorar Tento me esquecer só pra te esquecer Bom pessoal, nós vamos ficando por aqui Agradecendo o carinho da sua audiência Você que prestigiou o nosso mostro de hoje Tá aí, esta noite realmente foi uma noite especial Todo mundo ama Tune Barroni e Raça Negra Saiu Luz Carlos Fazendo um sucesso incrível Maravilhoso Todo mundo cantando E a gente encerrando o nosso programa de hoje Muito obrigado pelo carinho da sua audiência Você já sabe Perdeu o Munch nas TVs É só baixar o meu app TV Munch É grátis No app Store ou no Google Play Você baixa o app Vai lá, curte as minhas redes sociais Vai lá no meu Instagram Me siga Arroba Valner Raidar Meu canal no Youtube TV Munch com Raidar Bom, você pode assistir aquele programa que você perdeu Ou assistir o nosso Munch ao Bivar Pela nossa TV diário A TV do Nordeste Fica com Deus Jesus Cristo no coração Obrigado Muito obrigado Obrigado Muito obrigado Obrigado pelo carinho Obrigado Obrigado Muito obrigado Estou sabendo que você já vai cair e está perdendo a hora Quero uma rosa que está cheia de amigas esperando do lado de fora Não quero viver, que eu quero viver Que eu quero viver, que eu quero viver a vida agora Vai continuar, vai dançar, vai beber Filho que me esquecer e outra volta se enfrentar Filho que me leva, eu vou mentindo a minha dor e outra noite eu vou chorar Estou sabendo que você já vai cair e está perdendo a hora Quero uma rosa que está cheia de amigas esperando do lado de fora E não quero viver, que eu quero viver, que eu quero viver a vida agora Vai dançar, vai beber Filho que me esquecer e outra volta se enfrentar Filho que me esquecer e outra volta se enfrentar Filho que me esquecer e outra volta se enfrentar Filho que me esquecer e outra volta se enfrentar Filho que me esquecer e outra volta se enfrentar Filho que me esquecer e outra volta se enfrentar Filho que me esquecer e outra volta se enfrentar Filho que me esquecer e outra volta se enfrentar Filho que me esquecer e outra volta se enfrentar Filho que me esquecer e outra volta se enfrentar Filho que me esquecer e outra volta se enfrentar Filho que me esquecer e outra volta se enfrentar Filho que me esquecer e outra volta se enfrentar Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto